As fotos foram excluídas, depois que o caso foi mostrado no jornalismo da Record TV. Renato é dono de garagem em Goiânia e teve a imagem dele exposta em um perfil falso nas redes sociais. Um golpista se passa pelo empresário para enganar pessoas que estão interessadas em comprar carro. Mesmo sem a imagem dele agora no perfil, Renato não está tranquilo. Ele não vai parar. Enquanto não for preso, ele muda de perfil usando as minhas fotos, ele vai mudar de nome e assim ele vai seguir. Enquanto não pegar, a gente não vai ter uma tranquilidade. Renato tem perdido noites e noites de sono. Isso porque o golpe já está sendo aplicado há mais de um ano. De lá para cá, ele resolveu excluir todas as páginas que mantinha em redes sociais. Registrou quatro boletins de ocorrência. Mas agora, está acompanhando o caso de perto, que é investigado pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos. É um transtorno muito grande porque, na verdade, é a minha imagem, é a minha figura, né? E acaba que para mim é muito ruim. Que eu passo uma coisa e aí a pessoa vai e faz isso, passa outra coisa para outras pessoas que não me conhecem, né? E aí acabam falando de mim como se eu fosse o bandido, né? O crime é o típico estelionato, né? Em que se usa algum tipo de fraude para se ganhar uma vantagem patrimonial. No caso, eles utilizam a imagem da vítima, usam também do nome da empresa dela, que é uma empresa idônea no mercado. Ele está no mercado há mais de seis anos e goza dessa credibilidade no mercado local. Então, ele acaba utilizando o nome de uma empresa idônea, uma empresa que desenvolve o seu trabalho de forma correta, para poder ludibriar aquelas outras vítimas que acreditam naquela oferta de veículo. E acabam depositando um sinal, um valor inicial. E isso já é o ganho, já é o lucro dele, né? Estas imagens mostram como era o perfil antes das fotos serem excluídas pelo golpista. Ele usa o nome de Rodrigo Leal, mas, na verdade, todas as fotos eram do Renato. Em uma das postagens, o bandido usa até uma imagem do empresário com um amigo e na legenda fala de uma amizade que já dura mais de 13 anos. Em outra, a foto do Renato com o pai. E parabeniza o paizão pelo aniversário. Tudo para passar uma imagem com credibilidade. O que o cara fez? Ele pega a foto de um vereador que tinha aparecido, que a gente estava entregando o carro para ele. Ele pegou essa foto, pôs no status dele lá e publicou essa foto. Como se fosse o vereador, a foto do meu filho e o vereador junto. A polícia investiga de forma sigilosa esses casos, até mesmo porque esse caso em específico, dessa vítima que registrou por último, há menos de uma semana, nós tivemos esse último registro de ocorrência aqui na Delegacia de Crimes Cibernéticos, ela acabou convergindo para uma outra investigação que já estava em andamento. Então, a polícia, nesse momento, a Polícia Civil trabalha de forma sigilosa para que não tenha nenhum tipo de prejuízo na investigação que já está em curso. Nós tentamos falar com o golpista, mostrando interesse em um dos carros anunciados, mas ele não atendeu nossas mensagens. A polícia faz um alerta sobre esse tipo de crime. Um carro muito barato, um celular muito barato, que está fora do preço do mercado, acaba sendo algo muito atrativo para o estelionatário, que ele vê ali a oportunidade de ofertar um veículo, nesse caso, com um valor muito abaixo do mercado, acaba atraindo essas vítimas que querem ganhar essa vantagem, porque estão ali em busca de um valor que é muito abaixo daquele praticado, e isso ocorre há muitos anos.